E aí pessoal, eu sou o Gesserc e muito bem vindos a mais um vídeo, bom nesse você irá aprender a como está baixando, instalando e utilizando o WhatsApp no seu PC, beleza? Então vamos nessa? Bom pessoal, antes de estar dando prosseguimento ao vídeo já deixa o seu like para me ajudar na divulgação e caso você não seja inscrito, inscreva-se e marque o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo aí, para o passo a passo. Bom pessoal, então você vai estar acessando aí o link que eu estarei deixando na descrição do vídeo, do site oficial e seguro aí do WhatsApp. Aqui tem as opções para você estar baixando, tá? O primeiro Android para iOS, smartphones da iOS, da Apple, o sistema operacional Mac e Windows, tá? No PC e Windows Phone, tranquilo? Então o nosso foco aqui será Windows, sistema operacional Windows. Eu já baixei aqui o setup, você vai estar clicando aí para fazer o mesmo. Vai na pasta download do seu computador, depois arrasta aí o setup para a área de trabalho para facilitar o processo de instalação, dê dois cliques no mesmo para executá-lo. Se aparecer o pop-up aí de segurança, você confirme, dá clique em continuar e espere que a interface de instalação esteja abrindo, beleza? Bom pessoal, eu falei a instalação, mas será o código que irá aparecer aqui para você estar escaneando, beleza? Para estar utilizando o WhatsApp aí no seu PC, tá? Passar do celular para o seu PC. Então vamos aqui às configurações aí de escaneamento, beleza? Aqui tem três passo a passo que ele ensina. Caso você tenha dúvida, você pode estar voltando o vídeo e fazendo aí o processo com calma, tá? Então o primeiro passo é estar ativando o código aí no Windows. Depois você vai entrar nas configurações do seu aparelho, tá? Vai baixar o WhatsApp lá e depois entrar nas configurações. Vou ensinar um passo a passo aqui agora, vamos lá. Você clica nos três pontinhos no canto superior direito do seu WhatsApp, dos seus contatos. Vem em WhatsApp Web. Irá aparecer aqui para você estar escaneando o código QR, tá? É bem simples. Você vai estar clicando aqui em OK, entendi. Vai estar saindo desta página de tutorial rápido. Aí seu celular, seu smartphone, irá fazer um escaneamento. Então, deixa eu repetir o processo aqui com a tela ao lado e o celular aí também na tela para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Você repita o processo, vai aparecer o escaneamento. Você posiciona aí o seu celular de modo que ele escaneie o código que está na tela do site do WhatsApp. E espere que ele identifique aí tal código, beleza? Lembrando que esse código aqui é exclusivo para cada perfil, tá? Para cada usuário do WhatsApp. Cada um tem o seu. Para que não haja cópia aí, é um processo de segurança do próprio WhatsApp. E prontinho aqui, como vocês podem ver, eu estou utilizando agora o WhatsApp no meu dispositivo, no meu aparelho celular e também no meu computador, como vocês podem estar conferindo aí. Tá? A mesma coisa que eu fazer quando você estiver os dois conectados, tá? Você estiver com o WhatsApp conectado nos dois dispositivos, a mesma coisa que eu fazer em um, vai aparecer no outro, beleza? Se eu estiver conversando com alguém pelo celular, irá aparecer no computador e vice-versa aí, tranquilo? É que no PC, pessoal, ou no seu notebook, é basicamente a mesma coisa aí no dispositivo. O dispositivo tem as mesmas funções, tá? Os mesmos itens do seu dispositivo. Beleza, pessoal? Bom, então esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado aí com mais esse. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Lembrando que qualquer dúvida, você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri